Om Namah Shivaya, pessoal. Então, pessoal, estamos aqui, chegamos em Baranasi, a cidade mais antiga do planeta. Nós estamos prestes a assistir a adoração do Rio Gandes, que acontece todo dia às 6 horas da noite. O Gandes está bem aqui na frente. Então, ensinamos os mantras e daqui a pouco vai começar. Aí, eu vou mostrar para vocês. 360 graus, Baranasi. 360 graus, Baranasi. 360 graus, Baranasi. Vai começar agora o oferecimento do fogo. A expectativa é oferecendo fogo para a água. Nossa, que observação profunda. O que é isso? Isso aqui é a respiração. Mais ou menos uns 20 segundos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora ele fez a liberdade. O que é isso? 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 O que é isso?